Bom, agora vamos pegar a Serra do Araripe, a famosa Serra do Araripe. Passar na Serra do Araripe agora, desgonzava, falava muito. Nova Olinga. Em 300 metros, na rotatória, pegue segunda saída em BR-122. Isso aí. Pegar a segunda saída agora. Pegar a segunda saída agora. Vamos lá para a Parpareza, desde por aqui vai para a Parpareza também. Agora é só... Agora é direto. É só correr. Pegar a Serra do Araripe. Uma fauna. Nossa pintada. Siga em frente por 9 minutos até CE-292. Vamos nessa. Vai sair agora, pegando agora a Serra do Araripe. Chegar na Serra. Depois eu vou ver quantos quilômetros é de... Dali, da Nova Olinga até o... Até o Enxu, né? Enxu. Vai por dentro. A terra dos Gonzaga. Enxu. 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 Essa aí é o cruz. Um conforto danado esse carro aí Também o consumo dele é alto Tu vai querer comprar aquele negócio lá O pessoal vendo qual é o nome? Piqui 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 Agora não é seu acidente Né seu boi de chão Como vai se quiser A rainha tem um cortado Parece que a gente apagou Não é por aí não meu filho Não é lugar de fazer outra passagem não Tá indo pela direita Você tem que ir na esquerda Que é onde eu estou vendo você rapaz Tá passando pela direita Depois acontece um acidente aí eu venho falar que o carro tá errado Esse comprou a carteira eu nem tenho Serra do Araripe pessoal Agora o comecinho da serra Comecinho da serra do Araripe Radar 40 E vamos que vamos Só passando marcha Radar 40 Ui Radar 40 Ali tá 60 Tá errado Tem um radar mesmo aí Mas não é 40 não Tá falando aqui que é 60 Radar 40 Já que você tá dizendo que é 40 Eu vou passar 35 Tá bom Pra não ficar Muita confusão Vamos embora Floresta Nacional do Araripe É Início da Floresta Nacional do Araripe É Início da Floresta Nacional do Araripe Agora é nóis A pista tá é boa hein Ué Maravilha Oh rapaz Que coisa boa Polícia Rodoviária Polícia Rodoviária Polícia Rodoviária Polícia Rodoviária E aí E aí E aí E aí E aí E aí essa picha aqui é diferenciada para ir botar no rio é um negócio diferente e aí 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 Se não for a Fiat Touro turbudíssimo, não vai com um amp não, o amp é mais rápido, são más barcos. O dia de todo tem que ser diesel, é um carro pesado. E o outro editor também que é aquela 4.2, aquela ali também anda velho. Agora aquela .8, o pessoal fala que bebe muito e anda pouco. Se não for a passar e voando. 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 Não vale. Desce aqui E o cara fica Boa, né? Boa, né? Olha lá, pessoal Aqui a boca é devolve Tá